FURRARAM! E aí tamar aqui com a Marcella, Denise Lá na Varja, ó... Se eu falar na Varja, eu vou falar que é um disco voador Parece? Ha, ha, ha... Eu vou falar que é disco voador ou disco voador стоiando na Varja? O que foi, Denise? Agora pego o peso, ele vai precisar atravessar as pias do que você consegue...